Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui no canal do Passos na Fé. É sempre uma alegria recebê-los aqui no canal, né? Toda semana trazemos aí um conteúdo novo, sempre com o objetivo que faça com que você possa viver melhor a sua fé. O assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho daquilo que precisamos, né? Saber sobre os salmos. Eu aqui, né? Junto com o Zé Maia. E aí, Zé, tudo bem com você por aí? Boa tarde, senhor Diácono, boa tarde, boa noite, aliás, boa noite a vocês, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Graças muito bem, aqui em Sergipe, já deu uma reduzida um pouco nas chuvas, mas o frio, o frio nosso, o frio nosso, que não é aquele frio de vocês, mas tem alguns resultados, né? Então, hoje vamos tocar nesse assunto, né? Coisas que precisamos saber sobre os salmos, né? Confesso que na pesquisa, né? A pesquisa que a gente fez aí juntos, eu descobri algumas coisas que não sabia. E no final, tem uma curiosidade que eu preparei aqui pra vocês. Quem sabe, quem sabe, quem souber qual é o maior salmo, qual é a numeração do maior salmo, já coloca aqui nos comentários e aguardo pro final que a gente vai dizer qual é esse maior salmo. E qual é a numeração verdadeira dele, né? Verdadeira ou falsa? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou a vinheta, eu sou o Diácono. Vamos lá. Bom, antes da gente ir lá pro assunto propriamente, nós vamos fazer o nosso jabazinho aqui de sempre, né, Zé? Lembrando que o nosso canal aí, né, conta com a sua ajuda, com o seu like, né, compartilhamento, a sua inscrição, tudo isso, né, agrega ao nosso canal e faz ele crescer cada vez mais. Nós temos crescido graças a sua ajuda, a sua colaboração, né? Isso é importante. A gente tem também, né, além do podcast aqui no canal do YouTube, temos a nossa, no Spotify, na Apple Podcast, você pode ouvir os nossos podcasts. E além de ouvir, se você quiser, também dá pra assistir, né? É só entrar ali, que você consegue assistir também, né, o vídeo, né, que nós gravamos aqui, fica lá disponível também no Spotify, tá bom? Que legal, coisa boa. É, eu não sei se vai aparecer na tela, eu vou tentar mostrar pro pessoal aqui. Zé, vê se aparece pra você aí. Deixa eu ampliar aqui. dá pra chegar aí, passo da fé. Então, você abre o Spotify, daí tem ali, ó, a estrelinha, você pode avaliar o podcast com uma, cinco estrelas, isso ajuda bastante. Já começa logo deixando cinco estrelas. Cinco estrelas. Aí, se você apertar aqui do lado, você ouve, se você quiser, aperta embaixo aqui, dá pra assistir o vídeo, ó, vou fazer um teste aqui, ó, ó, vou virar aqui. Ah, é. Tá vendo, tamo vendo sim. É só entrar aí no Spotify, não precisa se pagar o Spotify de graça mesmo aí, né, você vai lá e dá, né, ativa o sininho, dá as estrelinhas que, né, ajuda a agregar aí o podcast também, tá bom? Sem falar também que, né, Zé, hoje vai ser muito importante a gente falar também do aplicativo, né, o Zé pode falar melhor, porque o Zé conhece muito bem esse aplicativo. Sim. E o tema que a gente vai falar hoje aqui, né, a ideia é despertar nas pessoas, né, o interesse de rezar com os salmos, com os salmos, né? Então, o aplicativo secular orante, né? Fala dele, você que é o pai da criança. Pois é, o aplicativo secular orante, né, que traz a liturgia diária, a liturgia do dia, traz todas as informações que você precisa, também as notícias da igreja, você vai ver também os santos de cada dia, e também traz, também, o podcast, né, com todos os salmos rezados, inteiramente, na íntegra, tá? Os 150 salmos, mais aquele que eu falei no início, que é o maior, que eu tive que dividir em X partes, essas X partes eu vou dizer no final, quem ficar até o final vai saber, né? Tá disponível no aplicativo, também tá disponível no meu canal, no YouTube, né? E outra coisa, falando em jabá aqui, seus diáconos, eu também tô, sabe onde? Eu tô no Quai, aí, olha aqui, deixa ver se dá pra ver aqui. Eu tô no Quai, peraí, que a minha câmera, ela não ajuda muito não. Aqui, ó, tá vendo aqui? Aí, ó, peraí, procura lá, José Maia 13, né? Vai achar, eu tô agora com 500 inscritos. Ah, é pouco? Pode ser, mas pelo menos me liberou a opção de fazer lives, eu vou fazer algumas lives com o Quai, né? Trazer vocês pra rezar também comigo, né? Tem vídeos interessantes lá, sobre religião, depende muito do nicho do Quai, você tem que manter o nicho, né? Se você botar vídeos variados, você não, é, é mesmo você dizer que não sabe pra onde vai, né? E você não manda, então tem nichos, ó, tem vídeos muito bons aqui, ó. Às vezes eu apareço, né? Falando alguma besteira, né? Mas, graças a Deus, eu tô no Quai, eu tô no Instagram, nós estamos no Instagram, né, senhor Diaco? Estamos lá também. Logo, 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 a gente leva o Passos da Fé pro Quai também, viu? Opa, vamos lá sim. Muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, né? Não se esqueçam, como o Diaco não falou, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilha, né? Aqui do lado, é, nos comentários, nos chats, deixe o seu comentário, né? No meu canal do YouTube já tem também o superchat, deixa também lá o superchat quando a gente estiver ao vivo, viu? Aqui embaixo, se inscreve, compartilha, deixa aquele comentário, né? Qual salvo, qual salvo que você chama, lhe chamou mais atenção? Geralmente, Diaco, quando a gente chega nas casas que tem uma Bíblia aberta, ou tá no salvo 23, ou 24, ou tá no salvo 91, né? Isso. A gente vai conversar sobre esses salvos aqui também, essa numeração, tá bom? Exatamente. Pra vocês entenderem. Mas, senhor Diaco, vou colocar aqui na tela, né? Explica pra nós sobre essa questão dos salvos, o que que a gente precisa saber, qual é a origem, né? Eu vou colocar algumas coisas aqui na tela pra ajudar o pessoal também a entender o que que a gente tá trazendo. Certo. Vamos lá. Então, feito o nosso jabazinho aí de todo dia, de toda semana, vamos lá. Você que entrou aí no canal, né? Deve ter rezado já um salmo, pelo menos na vida, né? Rapidinho, senhor Diaco, não esquecendo do pessoal aqui, ó, a gente tem o apoia-se, né? Tá passando aqui embaixo, né? O nosso apoia-se. Clica aí, ó, apoia-se, barra Passos da Fé, ajuda a gente também, contribui com o canal também, né? Isso. Pra gente ajudar, pra ajudar o canal a crescer, né? Chegar mais longe, viu? Dá aquele seu apoio, cinco reais por mês, não é muito caro pra vocês, né? Coloca lá, registra lá o seu cartão de crédito, é uma plataforma muito segura, muito segura mesmo, viu? Isso aí. E... Ajuda o canal. Vamos lá. Vamos lá, então. Como eu tava dizendo, cada um já deve ter rezado um salmo, né? Mas, algum dia, alguma hora, algum instante, você parou e pensou assim, qual é, né? O que significa, né? Qual é a origem, o que significa o salmo, né? De onde que ele veio, como que ele chegou até nós, né? Tudo tem a ver também, né? Com o último episódio, nós que falamos da Bíblia, né? Nós falamos lá sobre a Bíblia, então o salmo, ele tá inserido nesse contexto também bíblico, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Lógico, a gente não vai aqui, né? Esgotar todo o assunto sobre salmos, mas as principais coisas importantes que você precisa saber, com certeza, a gente vai falar. Então, lembrando, lembrando, senhor diácono, que o pessoal, muitas pessoas podem pensar que a gente não lê os comentários. Lemos, senhor. E graças a que, ao comentário do último vídeo, sobre a, a, o que a gente falou, a diferença das Bíblias, veio um pedindo pra falar sobre o povo de Deus, tá bem? Exatamente. Nós agradecemos esse comentário, né? O nosso irmão, nosso amigo Constâncio, lá de, de Brasília, nos pediu pra falar sobre a história do povo de Deus, então, nos próximos a gente vai tá falando também. Vamos sim, se Deus quiser. Vamos lá, então, pra que a gente possa desenvolver o nosso assunto aqui. O Zé colocou aí na tela, né? Todos estão vendo aí, né? Que o salmo, né? Do grego, né? Salmos do grego ou tirilim, né? Do hebraico, né? Do hebraico. E ele é um livro, né? Que está, né? Que está contido no Tanakh e da Bíblia cristã, né? Tanakh ou Tanash, né? Que é uma palavra hebraica e é um acrônimo utilizado dentro do judaísmo para denominar seu conjunto principal de livros sagrados, né? Sendo mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia judaica. Bom, vamos lá. Ah, o Tanakh, né? Ele, juntamente com a Torá, formam, que a gente chama, então, de Bíblia judaica, tá? Então, eles lêem, principalmente, a Torá, né? E conforme o ciclo de leitura judaica, né? Eles vão ler o Tanakh, que contém, então, lá, o livro dos Salmos, dos profetas, dos reis e assim por diante. É todos aqueles livros que nós falamos do Antigo Testamento, menos os livros, qual que eram os livros mesmo, Zé? Apócrifos, né? Os apócrifos, né? Ou deuterocanônicos. Ou deuterocanônicos. Quem não acompanhou o último episódio, vai estar aí o card pra você depois, né, assistir e ficar por dentro do que a gente tá falando. Sim, vai estar aqui em cima, no cantinho. Beleza. Bom, o livro dos Salmos também é o primeiro livro a falar claramente de Cristo, né? E também do seu reinado e do juízo final. Olha só que informação importante isso daí, viu, Zé? Às vezes, a gente vai falar hoje, né, sobre essas divisões, mas já tem uma dica aí, ó. Dentro dos Salmos, né, a gente ouve falar de Cristo, do seu reinado, né? E também de como será o juízo final. Outra dica importante, vai anotando aí, pessoal. É o maior livro da Bíblia, né? E constitui de cento e cinquenta salmos, né? Ou cento e cinquenta cânticos, poemas proféticos, que são o coração do Antigo Testamento, né? O livro dos Salmos sintetiza todos os temas e estilos que eram utilizados como inário no templo de Jerusalém. Olha, então, desde a época lá, né, do Antigo Testamento, os Salmos, né, eles eram cantados, cantados, né? Então, hoje, né, atualmente, eles, né, são utilizados como orações, como louvores, tanto no judaísmo, como no cristianismo e também no islamismo. São as três grandes religiões monoteístas, né? Aí também tem um outro tema interessante pra gente falar uma hora, né? Quais são as religiões? Pois é, quem tá na dúvida aí o que é monoteísmo, coloca aqui nos comentários, que a gente vai falando também. Então, agora, quem é o autor do Salmo, né? Então, não tem um autor só, na verdade, tem mais de um autor, né? Mas a maioria dos Salmos é atribuída ao rei Davi, né? O qual, né, diz a tradição que teria escrito pelo menos 73 poemas, né? Daí tem Assaf, que é considerado o autor de 12 Salmos, os filhos de Corá escreveram em torno de nove Salmos e o rei Salomão, que é filho de Davi, ao menos dois, né? Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés. Escreveram no mínimo um cada, né? Então, mas todavia 51 Salmos seriam tidos como de autoria anônima. Então, esse conjunto de Salmos, né, totalizando 150, né? Segundo a tradição, foram escritos por essas pessoas que eu falei, né? Então, são informações já importantes, ó, coisas que você não sabia e você tá sabendo agora. Anote aí, agora você tem esse conteúdo, você pode tá indo e voltando e anotando aí. Então, então, seu diácono, podemos dizer que o Salmos está no Corão, no Alcorão? Sim. Olha que legal. Que é o islamismo, né? Que é o livro base de ler o Corão. Muito bem. A dica aí, Zé, vamos, põe no chat você que tá assistindo, eu não sei o que que é um Alcorão, eu não sei o que que é a religião, né, do Islã, né? Como é que funciona isso? Explica pra nós. Bom, agora qual o período em que os Salmos foram compostos, né? Diz aí que tem um lapso temporal aí, Zé, de aproximadamente um milênio, né? Desde a data aproximada, olha só, de mil quatrocentos e quarenta antes de Cristo. Isso é quando houve de lá o êxodo, né? Do Egito. Então, foi na época de Moisés. Até o cativeiro da Babilônia, né? Que aconteceu aí ao mais ou menos entre o ano quinhentos, seiscentos antes de Cristo, né? Que é o período aí da que o povo ficou cativo na Babilônia, tá? Como eu falei, né? É sendo que nesses Salmos aparece sempre, né? Um paralelo aos acontecimentos históricos do povo de Israel, principalmente com a vida de Davi. Por exemplo, né? Havia fugido, né? Da da perseguição de Saúl, quando Davi foge de Saúl, você vai encontrar isso no no Salmo dezoito, no Salmo 52, no Salmo 54, né? E também do seu próprio filho Abisalão, né? No Salmo terceiro. Ou quanto ao arrependimento pelo seu pecado contra a Beth Sabá, né? Do adultério cometido por ele. No Salmo 51, que nós rezamos muito ele, né? Tendo piedade, ó meu Deus, misericórdia, defecidão do meu pecado, liberdade. É exatamente esse Salmo, tem que tá gravadinho, porque como Davi, né? A gente reza na Salmo dia no sábado, ou na sexta-feira. Na sexta-feira, exatamente. Na sexta-feira. Bom, é, os Salmos, né? Normalmente eles são poemas de louvor, quer dizer, exaltando a Deus, né? E eles foram, ó, outro dado importante, eles foram inicialmente transmitido através de tradição oral. Então, não era escrito, né? Então, isso é muito comum no povo de Israel, a tradição oral, né? Então, eles foram, né? Passando de geração e geração até, né? Serem, eh, escritos, né? Fixados, né? Escrito, né? Enrolos, em pergaminhos, né? Como que tá aí na abertura do nosso podcast aí, né? E, e teve lugar, sobretudo, né? Esses escritos, né? Através de recolhas das tradições israelitas no início do exílio babilônico, né? Quem começou a escrever foi o profeta Ezequiel, século sétimo, sexto, antes de Cristo. Então, foi logo após o período, né? Do cativeiro na Babilônia. Então, desta forma, muitos textos são anteriores ao século sete antes de Cristo. Ou seja, setecentos anos aproximadamente que foram escritos. Contando com dois mil anos nosso aqui, então, o Salmos já tem mais de dois mil e setecentos anos. Olha que maravilha. Olha, que legal. Só abrindo parênteses aqui, senhor Diácono, né? Pode falar. O exílio da Babilônia, né? Todo mundo fala, ah, o exílio da Babilônia vai lembrar uma pessoa importante que aparece lá, o rei Nabucodonosor. Não é bonito, hein? Quem quiser, bota-se para o seu filho, né? Quando vocês forem, bota lá, ó. Meu filho agora vai se chamar Nabucodonosor, né? É. Depois a gente vai contar um pouco da história dele. Quando ele for falar da história do povo de Deus, com certeza vai ter que citar esse camarada lá. É, esse nome bonito aí. É. Mas muito bem. Então, bem lembrado, né? Bom, assim, né? A gente pode dizer que, levando em conta a cooperação poética, da literatura poética, que vem desde a época do Egito, da Síria e da Babilônia, né? Então, a gente pode com certeza afirmar que estes poemas de Israel são um expoente, olha que interessante, né? Da poesia universal, né? É uma riqueza o Salmos, né? Se a gente for pensar, né? Em termos de conteúdo, né? Eles possuem, assim, uma estrutura coerente, né? Que também pode ser observado em passagem do Antigo Testamento, em obras literárias do Oriente Médio da Antiguidade. E parece até terem sido feitos, assim, numa sequência, né? Impressionante, né? Como é bem escrito o Salmos, né? Então, tudo isso daí, né? Um resumão, assim, bem, aqueles resumão de vestibular, né? É da origem, né? De onde surgiu, como que que são classificados, a gente vai ver um pouquinho mais, né? No decorrer aí do nosso podcast, né? Mas o Zé, o Zé agora vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Fala aí, Zé, vamos ver aí. Sim, sim. Os Salmos são poesia, é fé, é história, como que é essa, né? É aquilo que o senhor falou, né? É aquilo que o senhor falou, ele é poesia, faz parte da história, é história, traz questões de fé, né? Falou daquela história do exílio da Babilônia, que a gente citou aqui, né? Coisa que existiu mesmo, né? Coisas que a gente vai lembrando, né? No meu tempo não exige a Babilônia, não, mas a gente pode contar muito bem essa história, a história do povo de Deus, a gente vai contar aqui, né? Mas veja só se o diácono, ele é, os salmos, né? Como são poesias, são cânticos, né? É uma forma, a forma mais apropriada para expressar os sentimentos, né? Os sentimentos de antes da realidade, e isso, o rei Davi, ele fazia isso, né? O rei Davi, no caso, você falou, citou alguns casos, tem os outros autores, né? Muitos deles são anônimos, né? Então, diante de uma realidade que tem vida permeada pelo mistério de Deus, a presença de Deus, né? Então, Deus é esse aliado que se compromete com o homem e a construir essa história, construir essa história do homem, que a gente vai lembrar quando for falar no podcast sobre a história do povo de Deus. Então, Deus, ele tá ali, ó, participando intensamente, né? Da luta pela vida, pela liberdade, a gente vê lá na história do povo de Deus, lá no livro, na, desde o, desde, de Gênesis, né? A gente vai ver tudo isso acontecendo, e aí, dessa forma, os salmos, eles nos convidam, convidam para que nós também nos voltemos com atenção para a vida e para a história, né? Então, isso acontece. Então, nessas poesias que vêm trazidas pelo salmos, nós descobrimos Deus sempre presente e disposto, sempre presente e disposto a estar conosco, a se aliar, né? Caminhar na luta pela construção desse mundo novo, então, sempre anunciando também, né? E aí, esses salmos, eles supõem um contexto maior de uma fé que nasce na história e constrói a história. Como a gente foi citando aí, nasceu no Exílio da Babilônia, alguns salmos, nasceu lá em, no Egito, nasceu lá e as situações foram acontecendo, né? Os salmos foram nascendo. E aí, o ponto de partida para os salmos é um Deus libertador, Deus que ouve o clamor do povo e se torna presente, né? Ele dá essa eficácia à luta pela liberdade, pela vida e a gente vai ver a história acontecendo. Por isso, né? Os salvos são os aliados, são as orações que manifestam a fé que os pobres e oprimidos têm nesse Deus que está junto conosco, que está aliado a isso. E aí, né? Como esse Deus não aprova as situações desfavorecidas, né? O povo ele tem a ousadia de estar reivindicando, está cobrando seus direitos, denuncia as injustiças, né? Quer resistir aos poderosos, né? As orações que nos conscientizam e engajam na luta dentro do conflito, sem dar espaço para coisas piegas, para ações piegas, para indivíduos, para alienação, né? E aí a gente vai lembrando aqui, quando eu falei aqui de resistir aos poderosos, eu lembrei do cântico mariano. Aí o pessoal vai dizer, o que tem a ver? O canto de Maria é do Novo Testamento, ele está falando dos salmos lá no Antigo Testamento. Exatamente. Mas o canto de Maria, o magnífico, é também um novo, digamos assim, um salmo do Novo Testamento, né? Sim, é um contexto. Queria cumprimentar aí também, Zé, falando dos salmos. Então, os salmos são um, como que, um fruto do encontro entre a palavra que Deus dirige ao homem e a resposta do homem à interpelação divina. É bem isso que você está falando, né? Quer dizer, o homem, né? A Deus se manifesta na palavra, né? Que é colocada no coração do homem, o homem coloca isso pra fora em forma de louvor, de gratidão, de ação de graças, de petição, né? Que são os gêneros, né? Dos salmos, como uma resposta, né? Como já diz o catecismo da igreja católica, que o homem tem sede de Deus, o homem vive a procura de Deus, né? E os salmos, eles brotam do interior, quer dizer, uma resposta, né? A manifestação divina em cada um de nós, né? Então, quando nós lemos, cantamos os salmos, né? Ele tem que sair lá de dentro do coração, né? Quer dizer, na liturgia, né? Tanto que ele está encaixadinho ali, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele está encaixado ali entre a primeira leitura e a segunda leitura, né? O salmo é essa resposta da palavra de Deus, né? Deus falou na primeira leitura e nós respondemos com o salmo. É como o salmo de hoje, né? Da liturgia do domingo, né? Que a gente ouviu, eu falo hoje porque a liturgia do domingo, ela perdura até o outro domingo, né? E a resposta que a gente dá é assim, senhor, quem morará em vossa casa, né? Daí o povo canta, é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa na verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Quer dizer, é, eu diria assim, é um ensinamento pra quem quer bem viver nesse mundo, né? Como que eu tenho que ser diante de Deus, né? É aquele que caminha buscando a justiça, evitando situações de erro, de pecado, aquele que pensa na verdade e ajuda o próximo e assim por diante, né? É só, desculpa aí atrapalhar a sua raciocínia. Só ajudou, só complementou, né? Só complementou. E aí voltando àquele assunto que eu falei, né? Que eu citei aqui o cântico de Maria, o cântico de Maria tá no Novo Testamento e o Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento muito citaram os salvos também, né? Muitos citaram em alguns momentos, né? O próprio Jesus que era judeu, né? Que foi judeu, ele rezava os salvos, aí eu coloquei uma figurinha aí que o pessoal propôs, fazendo a leitura lá, provavelmente rezando o salvo, ele rezava os salvos, Maria rezava os salvos, né? Os santos, né? Daquela época também rezavam os salvos. E a vida de Jesus, como eu disse aqui, ó, tá aqui na tela, ó, sua vida e ação trouxe um significado pleno para o sentido que essas orações já possuíam, né? Então, já, já, é, Jesus é a plenitude das coisas, né? Plenitude das coisas aí. E aí vai trazer essa plenitude também para o livro dos salvos. Então, depois de Jesus, os salvos se tornaram a oração do novo povo de Deus, esse novo povo, né? Sempre comprometido com Jesus, empenhado na construção do reino que foi proclamado por ele, né? E esse novo reino que Jesus vai trazer, sempre preocupado, né? Contra o autoritarismo, né? Sem pieguismo, sem individualismo, sem alienação, né? Como o próprio Cântico de Maria nos ensina. Não é isso, senhor Diácono? Mas agora, né? Eu falando demais, né? Eu tô aqui com um livro, que vai fazer parte do seu assunto agora, sobre os salvos na nossa igreja, né? Olha aqui que livro bonitinho. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu tirar aqui da tela esse livro aqui. Isso. A oração das horas, né? Nesse caso aqui é uma forma resumida, a liturgia das horas, né? Que a liturgia das horas são quatro volumes, bem grosso, né? Nós, leigos, carregamos esse daqui, a oração das horas, a liturgia das horas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e isso é um link pra quem quiser adquirir também, pra rezar em casa, né? Tem todas as horas pra rezar, quase todas, aliás, né? Quase. É bem simplificado, próprio pra os leigos, tem algumas orientações, mas você consegue, como leigo, acompanhar a oração da igreja, né? As lausas, a oração das nove, né? A oração das doze horas, né? A hora média, as vésperas e as completas, né? Isso. Então, tem como vocês acompanhar. E aí, né, Sodiaco? Aí eu lembrei que quando eu falei do Salmo 51, aí já fui direto no aqui, ó. O Salmo 51 que a gente reza toda sexta-feira na liturgia das horas. A gente reza o Salmo 51. Aí é lindo quando, às vezes, a gente cantava lá, né? Cantava do corpo. É. Eu sou meio desafinado, né? Aí já tá bonito, né? Então, Salmo 50 barra 51. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Ficou um pouco apagado, mas... É. Mas aí o Sr. Diácono vai falar sobre a presença dos salmos na nossa santa amada igreja. Bom, vamos lá. Então, o Zé já deu uma introdução boa aí, quer dizer, os 150 salmos que nós temos hoje na nossa Bíblia católica, assim como também dos protestantes, né? Mas na católica eles formam o núcleo da oração cotidiana, que é chamada, então, como esse livro aí que o Zé mostrou aí, o livro da liturgia das horas. Ou seja, cada hora canônica na igreja, né? Algum religioso, algum leigo consagrado tá rezando, a igreja vive... O Santo Padre. Todos, todos, né? Eu sou obrigado a rezar, o leigo consagrado é obrigado a rezar a liturgia das horas, né? O Papa, o Bispo, o Cardial, enfim, as irmãs religiosas, todo, né? Todas as ordens religiosas, né? Fazem, né? O que a gente chama na igreja, liturgia das horas, né? Que também é conhecido como ofício divino, né? Na figura que vocês estão vendo aí de São Bento, né? Então, remonta, né? Essa liturgia aí já organizada por São Bento de Núrcia, né? Então, foi ele que compilou os salmos, colocou nas horas canônicas, né? E a gente chama, então, o conjunto desses salmos de salmodia, né? É quando a igreja, os negros, aquelas pessoas que querem todo dia tá rezando juntamente com os salmos, né? Se coloca em oração. É, vocês devem conhecer a oração chamada Rosário, né? Com suas cento e cinquenta ave marias, né? Então, olha que interessante, esse é um dado que a gente tá colocando aqui. Então, a cento e cinquenta ave marias, né? Formou-se por analogia aos cento e cinquenta salmos do ofício, né? Que é outra forma muito popular, né? De utilizá-las na novação. É organizado, né? Uma lista de salmos por finalidade, que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, os salmos, né? Eles podem ser rezados em determinadas ocasiões, como festas, doenças, colheitas, né? E até mesmo em funerais, né? Você vê, senhor Diácono, que o texto não nasceu por acaso, né? Não nasceu do acaso, né? Então, tem sempre um fundamento. Além, apesar de, pelo texto, a gente contemplar a vida, a vida do próprio Jesus, né? Da sua paixão, o seu nascimento, né? Sua vida, sua história, né? Então, tem essa alusão também, os cento e cinquenta salmos. Cento e cinquenta salmos. Então, você vê, ó, a gente pode rezar em várias ocasiões o salmo, né? É. E, por exemplo, como você falou, ah, eu tô em situação de erro, de pecado, né? Eu pego o salmo cinquenta, o salmo cinquenta e um, aliás, né? E vou rezar lá. Eu tô precisando de, né? Não tô bem interiormente, né? Daí eu vou lá no salmo vinte e dois, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, né? Quer dizer, são salmos que trazem para nós, né? O alegria interior, consolo, confiança, né? Enfim. Então, cada salmo, ele produz um efeito em quem tá rezando, né? Por isso que é importante, viu, Zé? Eu gostaria de falar isso aqui. Nós católicos que vamos à missa todo domingo ou todo dia, a gente tem que prestar mais atenção no canto do salmo, sabe? Fechar os olhos, se possível, e escutar a melodia cantada ou rezada, né? Normalmente quem canta o salmo, canta bonitinho, né? É. Ainda bem que não é nem eu, nem o Zé que cantamos, porque daí o negócio ia ficar feio, mas o cantor que vai lá, né? O salmista, como ele é chamado, né? Fecha seus olhos, ouça a palavra, porque são palavras que tocam realmente o nosso interior, né? Então, é importante que quando vamos à missa, a gente, né? Não só escute o salmo, como mais uma parte da missa, a gente entre, né? O contexto desse salmo, a gente sinta o que Deus está falando naquele salmo pra cada um de nós, né? Bom, historicamente, Zé, a primeira lista desses 150 salmos organizados como a gente tem hoje, né? Foi a partir da prática de um santo da igreja, chamado Santo Arsênio da Capadócia, né? Que rezava um salmo como uma oração para fins específicos, né? Como eu acabei de dizer, na tristeza, na angústia, numa situação de doença, né? Numa colheita, porque o povo israelita era um povo agrícola, né? Então, eles cantavam, né? Tanto é que a festa, por exemplo, de Pentecostes, né? Pra eles, eles celebram aquele período de colheita. Então, eles vão lá, faz um grande louvor ao Deus Altíssimo, né? Os teólogos, né? Eles consideram os salmos, né? Como proféticos ou messiânicos, né? Por quê? Ou diz respeito à vinda de Cristo, né? Por isso que há várias citações, né? Em salmos, né? Inclusive no Novo Testamento, como o Zé acabou de falar, né? Sim. Muitos salmos, inclusive Jesus, no alto da cruz, Zé. Agora eu pergunto pra você, qual foi o salmo que Jesus rezou antes de morrer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que salmo que é esse? O vinte e vinte e um. Vinte e um, é. Vinte e um. Então, no alto da cruz, Jesus reza um salmo. Olha que maravilhoso. Eli, Eli, Sabactane, né? Senhor, senhor, por que me abandonaste? Me abandonaste. Salmo vinte e um. Então, Jesus rezava com salmos. Olha que exemplo pra nós. Às vezes a pessoa fala, ô Diácono, eu não sei rezar. Quantas pessoas já falaram pra mim? Eu não sei rezar, Diácono, né? Como não? Você tem cento e cinquenta orações disponíveis pra rezar todos os dias. Se tiver dificuldade, se tiver dificuldade de rezar sozinho, é só entrar lá no canal, tenho cento e cinquenta salmos pra rezar junto, né? Enfim. Isso. Bom, falei bastante agora, pegando gosto pela coisa. Zé, salmos proféticos anunciando a vida do Messias, como que é isso, né? Pois é, senhor Diácono, a gente vê, como eu falei, como eu falei aqui pro senhor, né? A gente chega nas casas que tem o salmo, tem uma bíblia lá na estante, geralmente tá aberta no salmo vinte e três, barra vinte e quatro, ou salmo noventa e um, né? E esse salmo noventa e um, né? Ele é considerado, ele é considerado como esse, não só esse, mas outros também, ele é considerado proféticos, né? Pra teologia, pela teologia cristã, proféticos ou messiânticos que anunciam, né? Esses salmos, eles anunciam a vinda de Jesus, eles apontam pra essa vinda de Jesus, né? E aí eles são citados, como você já falou aí, são citados várias vezes, frequentemente citados no Novo Testamento e aí vai objetivar, vai identificar Jesus Cristo como sendo cumpridor dessas promessas, né? E aí aquela figura que coloca o Jesus entrando no burrinho lá, eu coloquei essa imagem aqui, eu fiz o dever de casa, viu? Preparando isso aqui, eu fiz o dever de casa direitinho. Mas eu coloquei essa imagem aqui, pensando, lembrando da, o que eles falam, né? Eles dizem, Osana, o filho de Davi, Osana, que vem o filho de Davi, né? Então, algo já havia, já havia sido previsto lá, que isso iria acontecer, né? Então, o próprio, o próprio salmo, ele é tratado como esse ano, porque algumas coisas se colocam, né? Se transformam em verdade com a presença de Jesus, né? E aí, né? A gente vai lembrar do salmo 2, né? O salmo 2, ele fala do reinado, do ungido de Deus. Quem é esse ungido de Deus? Lá a gente fala, o ungido de Deus no Antigo Testamento era Davi, o rei Davi, né? Davi, né? E aí ele vai encontrar algumas situações do livro dos Atos Apóstolos e da Epístola dos Hebreus, né? Ele vai ser lembrado também, esse ungido de Deus novo, o ungido de Deus que é Jesus Cristo. O salmo 8, que fala da glória divina e da dignidade do Filho do Homem, né? É citado o Evangelho de Mateus, né? E aí a gente vai lembrando, né? Algumas Epístolas de Paulo vai trazer também. O salmo 16, que é uma referência à ressurreição de Cristo, no versículo 10, quando Davi vai profetizar. Olha o que é que Davi diz lá no salmo 16, versículo 10. Ele diz assim, não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pois é, não? Porque o que ele fala aqui, por exemplo, quando a gente morre, o nosso corpo, como a gente está vive no tempo, usar o termo filosófico aqui, vive no tempo, então está sujeito à corrupção mundana, à corrupção do tempo, e aí quando a gente morre, aí o corpo vai se desmanchando, se corrompendo, se desmanchando, então o corpo do Senhor, o filho do homem, né? O teu santo, e aí bota o santo com S maiúsculo, não haverá essa corrupção, né? Vai ser, então já vai citar, já vai prevendo aí a ressurreição. E aí, seu diácono, né? O salmo, vem o salmo 22, né? Isso. Fala do sofrimento e da vitória do Messias, que se estende cumprindo, cumprindo, se entende cumprindo na crucificação, né? Principalmente nos versos, né? Dos versos reciclos de sete e dezoito, né? Que, respectivamente, eles coincidem, né? Com a zombaria experimentada durante o martírio e a repartição das vestes, né? Aí o próprio Jesus fala aquela frase lá que você falou aí, né? Que a gente falou, meu Deus, meu Deus, porque me abanduvasse, Eli, Eli, lamassa nactane, né? Isso. E o salmo já vem prevendo isso aí, né? E às vezes eu fico pensando no seu diácono, assim, eu uso uma mentalidade, vamos supor o que que o ateu falando, vamos supor o que o ateu tá falando, o ateu vai dizer, não, essa tudo, essa aqui é história inventada. Mas seria tão bem inventada, tão fácil, tão difícil de você tá encaixando as peças desse jeito. A pessoa vai me dar algo que vem lá do outro testamento, pode se encaixar agora no novo testamento. São absurdos que as pessoas vão pensando, né? E vai se concretizando essas profecias. Fala lá. Você citou aí o salmo oito, né? Sim. Então, eu acho tão bonito esse salmo aí. Até tô com a minha bíblia aqui, ó, né? Que é a tradução da CNBB. A gente falou em bíblia no episódio passado, né? Falamos da bíblia de Jerusalém. Eu também li com essa bíblia aqui, ó. Tradução da CNBB, que é o texto que a gente usa hoje no nosso lecionário. Sim, é assim. E ele vem, né? No cantinho direito da cada página, a correspondência com as leituras do antigo, do novo testamento. É muito bom também, né? É muito boa, aliás, é essa bíblia. Mas o salmo oito, né? Eu gosto muito porque, né? Fala do ser humano na criação divina, né? No versículo cinco, seis e sete, ele diz assim, né? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, as coisas que criastes, que é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem, para o que o visites? Tu fizestes pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroastes e o constituístes acima das obras de tuas mãos, né? Então, aqui, eu vejo assim, né? Fala de Jesus, mas também fala da dignidade de cada ser humano, o quanto Deus nos ama, quanto Deus, né? Pois todo o seu amor na criação humana, ao ponto do salmista dizer assim, o criastes pouco menor aos anjos, quer dizer, né? De igual dignidade, né? Chega até causar inveja nos anjos, tanto é que Lúcifer, né? Se rebelou por conta disso. Sim, sim. Tal foi a glória, né? Que Deus colocou no homem e é narrado nesse salmo, né? Tu o encheste de glória, tu o revestiste, né? Quer dizer, olha que palavras bonitas que Deus é colocada no salmo falando da dignidade de cada ser humano. E a gente vê hoje pessoas, né? Sofrendo, tirando a própria vida, né? Em suicídio, caindo em depressão, em angústias profundas, porque perderam esse sentido de vida, de importância de ser humano, né? E a palavra resgatando, ó, Deus o constituiu acima, né? Dos anjos, Deus revestiu, né? De, de poder para, né? Brilhar, né? Para cuidar disso tudo que ele colocou aqui pra nós. Então é uma maravilha mesmo. Muito bom. É realmente, é muito lindo mesmo essa verso. Vamos lá. Muito bem. E aí a gente falou, né? Da questão dos salmos cantados, hein? Imagina nós dois cantando na lista. O pessoal vai mudar tudo de religião se a gente for cantar, viu? Ah, eu, eu vou falar a verdade, ainda eu canto um pouquinho, sabe? Assim, que no precônio, no precônio pascal eu tenho que cantar, né? Que é o anunciar a Páscoa, é o diácono que anuncia na Vigília Santa, né? Então eu fico ensaia num mês, né? Para cantar o precônio. O senhor diácono, ele vai, ele vai cantar nessa bíblia aí que tá aparecendo aí pra vocês, ó, tá toda em hebreu aí, ó. E hebraico, né? Mas eu sei falar um pouquinho em hebraico. Chema Israel Adonai Renuei Adonai Echad. Ah, verdade. Traduz agora. Ouve, ó Israel, o senhor é teu Deus, o senhor é Deus, né? O senhor é Deus. Vamos lá. Então vá lá aí, vamos falar sobre a Palcoma, outras traduções culturais, né? Existente aí, a gente tá falando da cultura judaica, mas outros povos também expressavam, né? As suas alegrias, tristezas, esperanças, né? Vitórias, cantando, né? Assim também o povo hebreu, o povo judeu, é um povo que canta muito, Zé, até hoje, né? Eles se lembram, né? Dançam. Davi dançava, né? Diante da arca divina, quer dizer, até um povo que celebrava a vida, né? Diante do Deus Altíssimo. Olha que bonito, até emociona a gente aqui, né? Saber disso. É verdade. Por quê? Porque é a expressão de fé, né? Então, hoje a Igreja Católica mantém o Salmo cantado. Ele pode ser recitado também, né? Mas devido às suas características literárias, né? Os Salmos foram corretamente utilizados como oração cantada, né? Acompanhada de instrumentos. Daí o termo, né? Que a gente falou lá no começo do podcast, tirelim, isto é, cânticos de louvor. E o termo grego, né? Tá na tela pra vocês aí, é, pesalmói, quer dizer, cânticos acompanhados ao som do saltério, que é um instrumento musical, né? Então, de fato, esse caráter musical induz que os salmos sejam naturalmente entoados, mesmo quando são simplesmente pronunciados, ou seja, explicando isso. Por exemplo, né? É, nós que lemos, nós que fazemos a liturgia das horas, por exemplo, nós da Ordem do Carmelo, né? Dos carmelitas descalços, seculares, quando a gente tá junto, a gente canta o salmo, né, Zé? Toda a liturgia é cantada, né? Então, a gente tem toda ali uma entonação pra cantar o salmo. Mas mesmo que eu não tenha ali um músico, né? Um salmista, a gente pode sim cantar o salmo, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Quer dizer, o salmo foi feito para ser cantado, cantado, exatamente, né? Então, a história do canto no salmo, na liturgia cristã e a história da igreja, corre em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que a liturgia católica na igreja foi se formando, também os salmos foram se adaptando a essa liturgia e sendo introduzidos de forma cantada, né? Então, após o desenvolvimento do salmo responsorial, olha quando, no século quarto, olha, lá pelo ano quinhentos da era cristã, né? Já se respondia a palavra de Deus através do salmo cantado. Então, a função do salmista acaba por se transformar num ministério próprio. Por isso que na nossa liturgia não se coloca o Zé Maia e nem o Diácono Carlos para ser salmista, né? Tem que ser alguém que realmente tenha o dom para cantar, né? Cantar bonito. Por quê? Porque ele tem que ser bonito mesmo, né? Porque ele tem que ser não só cantado bonito, mas tem que trazer para as pessoas a possibilidade de entender essa palavra, né? Que Deus está falando através dessa oração. Bom, mas no entanto, né? Depois do século quinto e em diante, esse ministério começou a cair em desuso, né? Principalmente com a crescente, né? Especialização dos cantores. E também, né? Foi instituído aí o que eles chamam de escola cantorum, ou cantorum, né? Que é uma escola de canto coral ou um coro de jovens, né? Para acompanhar as funções religiosas na igreja católica. Então, daí se coloca nas igrejas mais antigas, né? Tinha o lugar do coro. Você já viu isso daí, Zé? Sim, sim. Aqui, por exemplo, nós temos o coro lá na lá na nossa catedral, tem o coro, né? Na aqui a gente vai encontrando o coro aqui em algumas igrejas, né? Inclusive, senhor Diácono, volta aqui a questão do senhor falar. Tem que ser cantada, né? Por exemplo, contando um caos, vou contar um caos aqui. O nosso paroco aqui, padre Clebson, aqui na paróquia de Santo Antônio de Propriar, ele exigiu, assim, que as leituras das missas, pelo menos as dominicais, os salvos têm que ser alguém do coral, que já ensaia para isso, já está preparado para isso, né? Para a gente poder fazer com que as pessoas sintam, né? Seja bonito, seja uma coisa que as pessoas sintam também, né? Se não for, se o pessoal, pelo menos não, o pessoal do coral não conseguir, não tiver disponível naquele momento para cantar, né? O salvo todo, pelo menos que alguém faça a leitura e o coral cante as respostas. Isso, isso. Muito bem. é, então, nós tivemos aí, ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando essa questão do canto coral, né? Também, é, surgiram aí grandes compositores, né? Que expressaram, né? Em obras-primas, né? Da música ocidental, né? E adaptaram, né? Esses cantos corais, né? Principalmente um dos famosos, né? O canto de véspera, como, por exemplo, a véspera da Virgem Maria, composto em 1610, né? Pelo compositor Cláudio Monteverdi, né? Ou as vésperas solenes, né? Do confessore, né? Que foi feito por nada menos, nada mais do que Mozart, né? É, o não bonitinho dele, Wolfgang Abadeus Mozart, vou até botar na tela aqui, pessoal. É isso. pessoal. É, eu vejo como é bonitinho o nome. Mais bonito que o Nabucodonosor. É, pode pôr Mozart, que é bonito, né? Então, na Igreja Católica, houve um moto próprio de Trale Solecitudine, né? Tá aí também na tela, de 1903, do Papa Pio X, né? Que exclui da liturgia os salmos de concerto, né? E depois, após o concílio Vaticano II, é restaurado, então, o responsório na missa. Através da instrução geral do missal romano de mil novecentos e sessenta e nove. Tornando-se, então, parte integrante da liturgia da palavra. Aquilo que eu já falei pra vocês aí, tá bom? Então, a gente teve um período longo da história, né? Que ficava resumido o canto do salmo a esses coros, né? Que eram, assim, quase que impossível o povo cantar, né? Então, agora não. Após aí o moto próprio do Pio X e depois também, né? Do concílio Vaticano II, né? Se restaurou, então, aí, o salmo responsorial, quer dizer, como resposta à palavra de Deus. Beleza? Legal. Muito bem. E aí, passando, aquela questão que a gente falou, senhor Diácono, sobre a numeração, né? A gente vem falando. Isso. Ah, o salmo é vinte e três, o salmo é vinte e quatro, o salmo é noventa e um, é noventa e dois, o salmo é cento e dezoito, é cento e dezenove, né? E aí vem essa questão aqui. Mas, se eu se falar disso aqui, né? Dessa numeração que aparece aqui na tela, né? A gente pode ver o seguinte. Se observarmos em nossas bíblias, né? A gente pode observar nas bíblias, a gente vê que existem números diferentes, né? Algumas algumas bíblias, as bíblias protestantes em geral, eles não trazem esse parênteses, né? Já vem com a numeração que eles pegaram lá do texto hebraico. Mas, assim, diferente, isso vai depender da tradução, né? Tradução grega, tradução da bíblia, como está aí, é texto bíblico, texto hebraico. Alguns salmos foram unidos e foram desmembrados, e outros foram desmembrados. E assim, a numeração hebraica ficou o número à frente do número da tradução grega, que passou para o latim e depois para a língua portuguesa, né? Isso. E aí, outra forma de a gente entender essa numeração dupla em nossas bíblias, ou folhetos das missas, que a gente vai encontrar lá nos folhetos das missas, né? No aplicativo, quando a gente vai ver também, a gente vai olhar, aparece a numeração do salmo do dia e aparece o número, essa numeração dupla. A gente pode considerar que o número mais alto sempre se refere à numeração do texto hebraico, né? Então, o número mais baixo, por sua vez, indica, né? Que a numeração vem da tradução grega. E aí, a gente vai ver também que a Vulgata, a Nova Vulgata, tradução latina das Sagradas Escrituras, e o texto oficial da Igreja Católica, mantém ambas as numerações. É aquilo que eu falei. A bíblia protestante, ele não utiliza as duas numerações, usa só o número maior, a hebraica, né? E a gente usa... E assim, então, para vocês entenderem, assim, então vocês vão entender. Quando aparece o primeiro número, né? E o segundo número, o número entre parênteses. Então, o número fora que sai parênteses é hebraico. E o segundo... Não, o número fora do parênteses é hebraico, né? O primeiro. E o de dentro é latim, né? Por exemplo, vamos lá. Para mim, não confundir. Está aí na tela para vocês entenderem direito. Vamos entender que o salmo 23. O salmo 23, ele é hebraico, então, a bíblia protestante está lá como 23. Isso. E o salmo 22 é latim. E ambos se referem ao mesmo salmo. Senhor, meu pastor, nada não faltará, né? A gente vai rezar, vai encontrar essa divisão lá. Então, se vocês que estão nos acompanhando, você que é protestante, você que é católico, você está com a bíblia católica, bíblia protestante, vocês vão ver essa diferença lá, né? Na bíblia protestante vai aparecer o salmo 23, né? O salmo 22. E aí está aí a tabela, né? Essa tabela, né? Seu diálogo. No texto mesmo, né? Vai manter a numeração. Aí começa a divergir quando chega no salmo 9, né? 9 e 10, né? Aí o 9 já foi desmembrado, ficou dois salmos, 9 e 10. Aí vai de 10 ao 112, 113, já muda, né? De 114 e 115, foi junto, unido. Isso. E aí, essa numeração vocês vão ver lá no, no, nas nossas bíblias, essa divisão, né? É, importante, sabe, Zé, falar aí que essa divisão, né? Tem que assistir o episódio passado nosso que a gente falou lá, né? Quais as diferenças de uma bíblia e outra? É. Então, tem tudo a ver. É. Se a gente pegar a bíblia católica, você vai ter lá o salmo 9, entre parênteses 9A e 9B, né? Como se falou, foi desmembrado, né? Na bíblia hebraica, ou como a maioria não vai ver uma bíblia hebraica, não ser um judeu, né? Mas a maioria, às vezes, tem que ter lá uma bíblia protestante, vai. É. Ele fazia, meu salmo é diferente da bíblia católica, mas é, né? Porque, porque os protestantes mantiveram a numeração do texto hebraico. Simples. Simples. Como o Zé bem falou aí, o texto hebraico sempre vai ser um número maior do que o nosso, né? Sim, sim, com certeza. E, para não dar confusão, a igreja, então, ela falou assim, vamos manter o número hebraico, né? E entre parênteses, então, a nossa tradução, né? Que é do texto grego. Por isso que a gente tem lá, né? Salmo 23, né? Que a gente falou, o senhor é meu pastor. Mas se você perguntar para um católico, ele vai falar, não, é o Salmo 22. Vai brigar com você. É verdade, é verdade. Só se na sua bíblia for 23, porque na minha é 22, né? Agora você já sabe, ó, daí você vai falar, tá certo você, né? Porque. Tá errado, eu rei quando a gente diz assim, o senhor é meu pastor, né? Tem duas possibilidades, duas. Eu tô chamando Deus de meu pastor, né? Que a maioria de nós faz isso, né? Quando a gente vai pedir o senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E há, assim, né? Na exegese bíblica, um outro sentido também, Zé, que vale a pena, né? Partilhar com vocês. Então, o primeiro não tá errado, mas o segundo cumprimenta tudo. O salmista, ele não tá dizendo que o senhor é o pastor dele, ele tá dizendo que o senhor é pastor. Deu pra entender a diferença? O senhor é pastor, entendeu? E nada faltará. Então, a gente, não sei se compreendeu o que o que o meu quer ter. Se ele é pastor, ele cuida de todos nós. Então, cuidando de todos nós, nada nos faltará, nada nos atingirá, não é verdade? Exatamente. Então, além de eu falar assim, eu tô dizendo assim, é como se eu dissesse, o senhor é meu pastor, quer dizer, meu pastor. Meu na posse, não. Não, ele tá dizendo que o senhor é meu pastor, porque ele é o pastor que cuida, em toda circunstância. Acho que agora deu pra entender, né? É, o próprio Jesus vai lembrar das ovelhas, né? Do 99 ovelhas. Exatamente, o bom pastor. O Jesus é citado como o bom pastor. Então, senhor Diaco, a gente pode concluir, né? Que a profunda espiritualidade dos salmos, né? Hoje, como no passado, ele traz um alento, traz um conforto a nós, seres humanos, né? Na medida em que permite que nos situemos adequadamente diante de Deus, que a gente se encontra, se próximo diante de Deus. Como é que a gente vai se colocar? Vai depender como é que você vai estar. Então, os salmos, eles vão avivando, vão trazendo essa lembrança de que devemos guardar a humildade, a gratidão e a fé. Tanto nos bons, como nos maus momentos, né? Tanto nos bons, como nos maus momentos. Então, os salmos, ele mostra lá. Tanto o salmista, tanto no tempo bom, como no tempo ruim. Foi encantado. Exatamente. Então, o quanto nos confere a certeza da chegada do reino de Deus. Então, não é por outro motivo que os salmos estão, estão presentes na vida cristã, né? Os cristãos, todos os cristãos, né? E também, como cê falou aí, dos judeus, ou do 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 islã, né? O islamismo também. Também. Reza os salmos. Terminando aí, quase que o nosso bate-papo de hoje, eu só queria terminar aqui minha parte, minha contribuição, dizendo que o catecismo da igreja católica, lá no parágrafo dois mil quinhentos e noventa e seis, dois mil quinhentos e noventa e sete, vai dizer assim, eu vou ler aqui porque eu marquei, porque é um texto que vale a pena a gente ler. Então, os salmos constituem a obra-prima da oração do Antigo Testamento. Apresentam dois componentes inseparáveis, o pessoal e o comunitário. Estendem-se a todas as dimensões da história, comemorando as promessas já realizadas e esperando a vinda do Messias. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são um elemento essencial e permanente da oração da sua igreja e são adequados aos homens de qualquer condição ou tempo. Amém. Amém. E aí, agora, senhor Diácono, aquilo que eu prometi lá no início do podcast, quem tá aqui, tá acompanhando aí no início, eu perguntei se vocês sabem qual é o salmo, o maior salmo da Bíblia, né? Eu já havia comentado algumas vezes nos podcasts passados, né? Que a gente gravou, eu gravei lá todos os salmos, a gente gravou todos os salmos, rezando todos os salmos. na minha linda e maravilhosa voz, graças a Deus. E aí, senhor Diácono, aí o presente pra quem ficou até agora, né? Qual é o maior salmo da Bíblia, né? O salmo da Bíblia, qual é? Vamos lá. É esse aqui, ó. 118 tracinho 119. Então, ele está dividido em 25, digamos assim, 25 capítulos, ou 22 capítulos, né? 22 partes. E cada parte dessa tem uma denominação pra ajudar também a gente se organizar. Então, quando você abrir a sua Bíblia, né? Sua Bíblia lá, você vai ver essas divisões. todos, né? Todos, né? A exceção de um, todos tem 25, 25 versículos, ou tem 25 versículos cada um, né? E apenas um tem 26, viu? Então, e essa organização aí tá toda numa ordem, né? de 1 a, em numeral romano, de 1 a 22, fica mais fácil. Tanto é, senhor Diácono, que quando eu gravei os salmos, quando eu gravei os salmos no meu canal, tá lá, quando vocês abrirem lá meu canal, vocês vão encontrar a playlist, e também tá no Spotify, viu? Tá no Spotify, o podcast com os salmos. salmos, é, salmos, uma jornada de 150 capítulos. Só que não são só 150, porque só aqui no 118, foi 22. Então, foi 172 vídeos gravados, só com os salmos. Então, 172, é, lá no Spotify, tá lá, né? Gravados, áudios gravados, pra vocês acompanharem, rezarem, né? Então, tá no aplicativo, todos esses salmos rezados também. É. O senhor Diácono vai rezar um salmo aí agora, tava abrindo aí? Não, eu ia, tava vendo o salmo 118 aqui. Ele é, né? Muito bom. É muita humidade. É. Mas vamos assim, terminando, né? Eu acho que a gente deixa o convite aí pra você que nos acompanhou até agora. tá nos ouvindo, tá nos assistindo. Hoje em dia, graças a Deus, graças a tecnologia, a gente tem acesso, né? De diversas formas que a gente pode estar rezando, seja na sua casa ali, no seu oratório, seja na igreja. Então, os salmos, eles são um companheiro do dia a dia, né? A gente pode estar rezando, né? Pra cada dia tem um salmo, pra cada situação tem um salmo, né? E você vai gravando, lendo e rezando, né? E sentindo essas palavras que eu tenho certeza, né? Vai ser muito bom pra sua vida, tanto espiritual como material. Então, fica aí a dica, né? E queria agradecer a presença de vocês, né? O incentivo. Se estamos aqui é porque você está nos assistindo, você está nos ouvindo e está nos permitindo, né? Chegar até você com o nosso pouco conhecimento, mas com muita vontade de que você viva realmente melhor a sua fé. Deus abençoe. É isso aí. Vamos ajudar, vamos juntos, não somos aqueles que vamos guiar, mas vamos juntos dar passos na fé de verdade. Então, podemos encerrar com a bênção, né? E eu vou colocar aqui o canto final que a gente coloca, uma salve à Regina, pra gente concluir. E pra vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueçam de nos seguir, nos acompanhar também. No meu canal lá, José Maia, Filhos Maria, vou deixar aqui também na descrição o link pra o meu canal. Tô lá, a gente está no Instagram, eu tô no Kuai, né? Meus vídeos lá no Kuai também. Então, conto com vocês também lá no Kuai. Lá no meu canal, Seu Diácono, tem um íconezinho lá, pode me encontrar, clicar no link lá e vai direto pro Kuai e me encontrar lá no Kuai. Muito bom. Já faço, deixei claro. Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no mesmo. Ele está no mesmo. Pela interção da Virgem Maria, Nossa Mãe, Rainha do Carmelo. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vida Lascendo, Que espês mostra salve, Até quando nós, É só despedir e rever, Ao Deus suspiramos, Cheam um Senhor, Chegem bem-te, Emélicos, fica-l Gotta Málima, Ado Málima, E nós somos Amém. Amém. Amém.